Oi! E aí? Você tá bem? Já surtou nessa quarentena? Espero que não. Mas a sua casa está barulhenta? Eu espero que sim, porque a minha está. A minha está muito barulhenta. Então, se você ouvir algum grito de criança ou algum choro, é porque eles estão ali no quarto brincando, né? Ou se batendo, não sei. Desculpe! Hoje eu vou falar sobre Fortaleza. Você tem dúvidas sobre Fortaleza? Já foi lá ou não? E quer saber muitas coisas sobre ela? Vou te falar agora, tá? Respostas práticas e rápidas de muitas perguntas que a gente escuta por aí, tá? Vamos! Vem comigo, assista até o fim que vai ser rapidão. Bora! Vamos lá, minha gente, que eu agora não quero perder muito tempo, tá? Não quero me alongar nesse vídeo. Então, a primeira pergunta é... Qual a melhor época para ir para Fortaleza? Eu diria de agosto a fevereiro, tá? É... Porque você não pega chuva. É a mesma pegada de alguns estados no Nordeste, ok? Eu já falei sobre alguns estados, tá? Tá aqui no card. Depois passa lá, dá uma olhada. Beleza? Vamos para a segunda pergunta. Quantos dias ficar em Fortaleza? Eu te aconselho de 5 a 8 dias, tá? Porque dá para você ir com calma, dá para você conhecer tudo, né? Os pontos turísticos de lá. Ficar um dia na praia, assim, ó... É massa! É mesmo, é? Né? Conhecer as dunas é incrível. Então, é... 5 a 8 dias é o ideal. Beleza? A terceira pergunta é... Vale a pena conhecer Jericoacoara? Então, na minha opinião, depende, tá? Por quê? Se você tiver um orçamento que cubra esse gasto de Jericoacoara, beleza, vai. E se você também é aventureiro, beleza, vai. Tá? Por quê? Porque para ir para Jericoacoara, você vai ter que pegar um... É... Vai ter que ir com o cara de 4x4, tá? Então, tem esses passeios de 4x4, tá? Que eles fazem e eles te deixam lá na tua pousada. E outra coisa, não dá para você fazer bate e volta para Jericoacoara. Porque é longe, tá? É longe, é cansativo, é desgastante. Então, não vale a pena. Se você for com criança ainda, pior. Então, é legal você ir para passar umas 3 noites lá em Jericoacoara, tá? É lindo lá, é muito bacana. Mas você tem que ter disposição e grana, porque vai gastar um pouco mais. Você vai gastar com esse carro, aí de volta, tá? Outra dica, não vai à noite para lá. Porque os carros são muito mais caros. Se você ir durante o dia, é barato. É 20 a 30 reais por pessoa. Mas se você for à noite, sobe para 100 conto por cabeça. 70 reais por cabeça. Então, vai durante o dia, tá? Para você pegar esses carros, que são muitos, durante o dia. Então, o preço é bem melhor, tá? A quarta pergunta é, qual a melhor região para se hospedar? Eu te indicaria a Praia do Meireles, do Iracema ou a Praia do Futuro, tá? Essas são as melhores praias para você se hospedar. Os melhores lugares para você se hospedar, tá? Por ser um pouco mais central, por ter umas praias bacanas também ali. Então, é mais legal, tá? Você pode escolher entre Airbnb ou pousada ou hotel. Você vai escolhendo de acordo com a sua preferência, tá? E carro, vale a pena alugar em Fortaleza? Sim, eu sempre sou a favor de alugar o carro, tá, gente? Por quê? Porque fica muito mais legal, muito mais cômodo, tá? Muito mais tranquilo, né? Alugar o carro. Essa pergunta é top demais. E o Beach Park, vale a pena, Márcia, aí? Sim, vale muito a pena. Nós fomos. É lindo lá, é muito bacana, é sensacional, é massa. Agora, a dica que eu te dou para o Beach Park é chegue cedo, chegue na hora que abre. Se eu não tô enganada, eu acho que abre às 10 horas da manhã ou são as 9 da manhã. É 9 ou 10 da manhã. Chegue na hora que abre, ok? Para você aproveitar tudo, tá? E assim, lá, assim que você chegar, vão ter uns promotores ali e tal. Para eles vão tentar te vender coisas, né? Tem um hotel lá dentro, então eles vão querer te vender a próxima viagem, né? Com o hotel, junto com a viagem e tal. Para você já fechar negócio com eles lá. Eles vão lá te convidar. Vamos lá e tal, querida. Senhora, vamos lá, querida. É muito legal lá. Eu vou te falar e vai ser rápido. Viu, querida? É mentira, não é rápido. Brincadeira tem hora. Brincadeira. Brincadeira tem hora. Mas vamos lá, querida. Vai ser muito bacana. Então, assim, se você quiser e estiver pensando na próxima viagem e tal, ok, vai. Se não, não, não vai. Porque eles vão te oferecer pacotes caros, pacotes fechados, que você não vai ter flexibilidade de fazer pesquisa nenhuma. Então, não. E aí, gostou? Eu espero muito que sim, tá? Aqui no card tem outra viagem que eu falei também. Tem dicas muito práticas, simples e rápidas. Entra lá depois e dá uma olhada também, tá bom? É isso. Tem alguma dúvida ou quer que eu fale sobre outro lugar? Fala aqui nos comentários que eu pesquiso e até eu tenha ido também e eu já falo para vocês, beleza? É isso. Te cuida. Um cheiro. Fica na paz. Tchau.